Olá, bem-vindos ao autoestudo número 1 em que nós vamos trabalhar com a introdução ao direito tributário. Bom, inicialmente é importante a gente pensar o que é direito tributário. Bom, direito tributário é a atividade financeira do Estado em que o Estado vai captar os seus recursos para ser o provedor das necessidades coletivas. A gente tem uma forma de captar recursos para o Estado para que o Estado possa colocar em prática os seus pensamentos gerais como Estado. Como é que eu vou aplicar o direito, os recursos dentro da saúde, dentro da educação, dentro da infraestrutura nacional. Então nós temos o direito tributário como uma fonte de captação desses recursos a partir das pessoas físicas e jurídicas dentro do nosso país. A partir do momento que escolhemos viver numa sociedade, num Estado democrático de direito, em que o Estado vai nos fornecer todo o arcabouço jurídico e social, a gente passa a vivenciar um pacto social dentro dessa estrutura. Então quando a gente fala que o direito tributário é pagar tributos, ninguém gosta de pagar tributo. Só que é o preço pelo qual a gente vai ter para poder viver dentro de uma sociedade, dentro do Estado que provê determinadas relações para conosco. É muito bacana a gente pensar nesse artigo terceiro da Constituição. O artigo terceiro da Constituição, que você acompanha aqui no slide, ele diz ali, o Estado tem o condão de construir uma sociedade livre, justa e solidária. A garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, tendente à redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem-estar da coletividade. Olha que lindo, olha que poético isso. Como é que o Estado consegue prover tudo isso? Através da arrecadação que vai ser através do direito tributário. Perfeito? Bom, dentro disso, o que são os elementos que caracterizam o direito tributário? A gente tem três pontos. As partes, o objeto e o vínculo jurídico. Rapidamente, partes, quem é que vai pagar o tributo, quem tem as obrigações de pagar os tributos, os contribuintes e quem vai receber, quem vai arrecadar. Bom, de um lado, o polo ativo é o credor, portanto, o Estado. Quando a gente fala o Estado, a gente está falando de forma global, União, Estado, Município e Distrito Federal. De outro lado, quem é o contribuinte, quem é o sujeito passivo? É aquele que vai pagar o tributo ou que tem obrigações acessórias, que a gente já vai comentar na sequência. Então, quem é o contribuinte? Pessoas físicas ou naturais, como a gente chama na legislação, e as pessoas jurídicas. O objeto do direito tributário, qual é a obrigação? A gente sempre pensa em obrigação, obrigação de pagar tributo. Sim, é uma obrigação relativa ao direito tributário, pagar tributo, mas não é só pagar tributos as obrigações que a gente tem. Por vezes, a gente tem as obrigações de fazer, fazer uma declaração de imposto de renda, por exemplo, a pessoa física, fazer uma declaração de pessoa jurídica, fazer uma DCTF, por exemplo. Então, são obrigações de fazer. Temos as obrigações, por exemplo, de emitir nota, pessoa física, pessoa jurídica, tem a obrigação de emitir uma nota fiscal. Então, temos algumas obrigações, não só as obrigações de pagar, mas também obrigações de fazer. E, por fim, o vínculo jurídico. O que é o vínculo jurídico? Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa, a não ser por força de lei. O fato de eu pagar um tributo ou ter que fazer uma declaração, ela é decorrente do quê? De uma determinação legal, de uma norma jurídica que determina fazer isso. Então, para existir uma obrigação, tem que ter uma determinação legal, tem que ter um vínculo jurídico para isso. Na sequência, a gente entende e analisa os princípios gerais do direito tributário. Então, você vai acompanhar no material quais são os princípios ali que dão base ao direito tributário. Por exemplo, o princípio da legalidade, que nada poderá ser cobrado a não ser por virtude de lei. Eu tenho que ter uma lei determinando isso. O princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante a igualdade tributária. Eu vou cobrar imposto da mesma forma para todas as pessoas. Tem uma observação aí. Uns têm condição de pagar mais, outros têm condição de pagar menos. Isso vai enquadrar num outro princípio, que é o princípio da capacidade contributiva, que é o princípio na sequência ali. O princípio da vedação ao confisco. Eu não posso ter uma cobrança de tributação que impacte no confisco de bens ou de riquezas, que inviabilizem o patrimônio da pessoa. Eu não posso ter um tributo com uma base de cálculo ou uma alíquota superior ao valor do próprio produto. Estaria aí ferindo o confisco. O princípio da anterioridade, eu não posso cobrar tributo se eu não tenho lei já determinando esta cobrança. A cobrança tem que ser posterior ao vínculo jurídico. Eu não posso, eu tenho que ter uma legislação anterior à cobrança deste imposto. Perfeito? Mais à frente a gente tem a ideia das fontes do direito. As fontes principais do direito são as legislações, como base da pirâmide da legislação à Constituição Federal, que vai estabelecer todas as regras e normas gerais para a legislação, vai fixar competência, a quem cabe cobrar, o que pode ser tributado. Em um segundo nível nós temos as leis complementares, por exemplo, o Código Tributário Nacional, que são já leis que aplicam a ideia da norma tributária. Então, se eu tenho por vezes a Constituição dizendo, olha, a circulação de mercadorias, a venda de mercadorias vai gerar uma obrigação tributária. Eu preciso de uma lei na sequência para fazer a instituição deste tributo. Perfeito? As leis ordinárias na mesma linha, eu tenho leis que criam o ICMS, regulamentos que fazem isso. E aí outras legislações, como medidas provisórias, decretos, tratados e até convenções internacionais. E na base da pirâmide eu tenho normas como instruções normativas, portarias. Por exemplo, eu posso ter uma instrução normativa da Receita Federal instituindo o prazo para o pagamento de um determinado tributo, instituindo o prazo para a apresentação de uma declaração, por exemplo, a declaração de ajuste do Imposto de Renda à Pessoa Física, como é o que acontece em todos os anos. Então eu tenho fontes aqui de direito tributário extremamente importantes. Um outro ponto de análise necessária é a interpretação da lei tributária. E isso muito focado para dentro da administração pública. Como é que eu vou interpretar a lei? Doutores, a lei é uma lei seca, geral, que aplica a todos. Eu posso ter discussões com relação a isso? Posso, posso ter. Por quê? Porque as interpretações são feitas de formas diversas. A forma como eu faço a leitura não necessariamente é a forma como o Fisco faz a leitura, como o Judiciário vai fazer a leitura daquela legislação. Então eu preciso interpretar com base nas fontes e principalmente nos princípios jurídicos para poder aplicar essa legislação de uma forma mais correta. Diferença entre interpretações e aplicações podem ocorrer. Se existem essas discussões, caberá ao Poder Judiciário fazer a análise disso. Por isso a gente tem tantas ações judiciais no aspecto tributário. O nosso regime tributário brasileiro não é um regime simples. É um regime extremamente burocrático com divisão de competências, o que gera um grande problema dentro da interpretação e da aplicação da lei tributária. Nós temos de formas de interpretação a interpretação literal ou gramatical, a gente interpretar pela forma como a gente lê. Interpretações sistêmicas, que é interpretar a legislação dentro de um sistema geral de regramento de leis, analisando a Constituição como topo da pirâmide, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, regulamentos, tratados internacionais. Interpretação teleológica, que é pretender criar uma determinada norma tributária entendendo dentro do telos, dentro dos objetivos e fins que essa norma tem, até uma interpretação histórica, o que é que levou à criação daquela situação histórica. Então isso aqui é bem importante. Deixo aqui uma observação para a gente discutir na nossa roda de conversa a interpretação histórica com base na cobrança do ICMS da bebida alcoólica cerveja. Então a gente vai tratar isso na roda de conversa. Deixo aqui o link para a próxima conversa que a gente vai ter ao vivo. Perfeito? Então isso é extremamente importante. Um outro ponto também elementar aqui do início é a obrigação tributária. Nós temos, como eu disse, a obrigação de pagar impostos, mas também nós temos algumas outras obrigações que são tratadas como obrigações acessórias. Então a obrigação principal tributária é o pagamento de um determinado imposto. Agora uma obrigação acessória, o que a gente pode pensar? Como é relativo a uma entrega de uma declaração, uma emissão de uma nota fiscal, um fornecimento de informações ao fisco. Então o simples fato de você não realizar uma declaração de ajuste anual do imposto de renda pode gerar uma sanção, pode gerar uma multa. Além do fato de você não pagar o imposto que vai por si já gerar também uma sanção da cobrança do imposto e mais multa, mais alguma outra obrigação acessória. Então é importante a gente pensar nesse ponto também. Caminhando para o fim do nosso autoestudo 1 aqui, é importante pensar nos elementos da obrigação tributária. Então trago para vocês primeiramente o fato gerador. O que seria o fato gerador da obrigação tributária? O que o nome propriamente diz? O que gera a obrigação tributária? O que é o fato gerador da obrigação tributária? Vamos pegar um exemplo tributário. O IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. O que é o fato gerador do IPTU? O que gera o pagamento do IPTU é ser proprietário de um território urbano. Sempre que eu for proprietário de um território urbano na data estipulada pela legislação, normalmente dia 1º de janeiro, eu serei o sujeito passivo para pagar o imposto do IPTU. Um outro exemplo, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Sempre que uma mercadoria for circulada, o que é essa circulação? Venda, compra. Sempre que eu circular uma mercadoria, eu tenho que pagar o ICMS. Toda vez que você vai no mercado, você pega um produto na gôndola, coloca no seu carrinho, vai no caixa. A hora que você faz a aquisição deste produto, embutido naquele valor que você está pagando o produto, você está pagando o valor da circulação daquele produto, o valor do imposto sobre aquilo. Então você tem um fato gerador e aí eu digo aí o material, ser proprietário, por exemplo, do imóvel do IPTU e o fato gerador temporal, quando? Quando, por exemplo, se estipulou que o 1º de janeiro daquele ano é ser o proprietário. Então é o fato material, ser proprietário, fato temporal, ser proprietário em uma determinada data, por exemplo, 1º de janeiro. Um outro elemento importantíssimo é a base de cálculo. Como é que eu vou chegar ao valor do imposto a ser pago? Qual é a base do imposto? Cada imposto vai ter a sua base de cálculo. Por exemplo, o IPTU que a gente está analisando, qual é a base para o cálculo do IPTU? O valor do imóvel. Então eu vou pagar um percentual, que seria uma alíquota, sobre uma base de cálculo, que é, no caso do IPTU, o valor do bem. Então eu tenho aí um exemplo de base de cálculo. Perfeito? Para finalizar, crédito tributário. O crédito tributário é o fato do Estado ser credor desse valor do tributo. O que que tem, o que que gera o tributo? O fato gerador, com base no quê? Na base de cálculo e aplicação de uma alíquota. A partir disso eu tenho um lançamento. Como é que eu vou chegar no valor? O fisco vai lançar esse valor de alguma forma. E eu cito para vocês aí no slide, três formas de lançamento. Um lançamento de ofício, em que o fisco faz toda a apuração. Então o fisco pega a base de cálculo, o valor do bem, pega a alíquota, a alíquota que vai ser aplicada prevista legalmente, e faz o cálculo e chega no valor e emite para você o carnê todo ano do lançamento de ofício. Lançamento por declaração são aqueles impostos em que eu declaro o que aconteceu e eu chego num valor. Exemplo, imposto de renda pessoa física. Eu tenho um lançamento por declaração. Eu declaro o quanto eu auferi de renda e aí a gente vai chegar no valor do imposto. E por fim, o lançamento por homologação. Então, naqueles impostos em que eu faço a apuração e digo, fisco, apurei tanto, portanto é esta alíquota, portanto é isso que eu tenho que pagar, está aqui a guia de pagamento paga. Melhor exemplo, ICMS. Eu digo ao fisco quanto eu circulei de mercadoria, chego, aplico a alíquota e emito a guia para o pagamento do ICMS. Prezados, este é o início, o primeiro módulo de introdução ao direito tributário com todos esses pontos extremamente importantes. Seria isso. E aí E aí